Realmente o dia de hoje vai ser marcado na história de patrocínio, principalmente na área da saúde, da urgência e da emergência. Um sonho muito grande que o patrocínio tinha e hoje está tornando realidade. Ao assumirmos a secretaria, por determinação do nosso prefeito Deiró, começamos a resgatar este sonho, que estava parado há muitos anos. E a partir do ano de 2017, assinamos o convênio, colocamos o nosso município em dia com o débito que existia junto ao SAMU e hoje estamos podendo dar à nossa população este presente, que eu digo que o SAMU é a diferença entre a vida e a morte, onde nós vamos estar podendo atender as vítimas de acidentes ou de qualquer evento com médico, enfermeiro, técnico, mais do que isso. Com medicamentos preparados para dar uma estabilidade aos nossos pacientes para que sejam conduzidos para os hospitais. Bebé, são quantas ambulâncias e avançadas ou não? Somente básicas ou avançadas com médico? São 26 ambulâncias no total, entre as básicas e as avançadas. As avançadas, inclusive, para que o pessoal possa entender, são aquelas ambulâncias UTI, que vai o médico, o enfermeiro e o técnico. E a simples é que nós temos um técnico de enfermagem e um motorista socorrista que, inclusive, fez treinamento de primeiro socorro. Então, são 26 ambulâncias que vão atender toda a nossa região e patrocínio, por ser sede dessa micro região, nós vamos ter duas ambulâncias exclusivamente para patrocínio. Avançada ou básica? Uma básica e uma avançada. Uma básica que falou aquele dia.